Saudações, neste vídeo mostrarei um caso de chivanoma do acústico, também conhecido como neurinoma do acústico. Temos aqui uma tomografia computadorizada do crânio sem contraste, corte no plano axial, e a gente vê aqui o cerebelo, verme cerebelar, hemisfério cerebelar direito e esquerdo, aqui a ponte, e você veja que aqui no ângulo ponto cerebelar, que é o ângulo, que é a cisterna que fica entre a ponte e o cerebelo, aqui, por exemplo, está normal, tem líquor, tem o conduto auditivo interno. Aqui, nessa região do ângulo ponto cerebelar, nós temos esta massa que comprime a ponte, veja aqui, e comprime o cerebelo, e entra para dentro do conduto auditivo interno, uma massa sólida e podensa. Na fase contrastada, veja que há áreas de realce nessa massa e áreas císticas que não realçam. Observe a nítida compressão sobre a ponte e sobre o cerebelo. Então, o shivanoma é um tumor benigno de células de Schwann que envolve o nervo vestíbulo cocrear. E ele origina-se aqui no conduto auditivo interno ou penetra no conduto auditivo interno, e como ele tem um crescimento lento durante muito tempo, ele vai alargando o conduto auditivo interno. Então, veja aqui, a janela óssea, a reconstrução com filtro ósseo, aqui o conduto auditivo interno, ele está levemente alargado, compare com o outro lado. Veja aqui, o diâmetro do lado normal, que é o lado esquerdo, e aqui o diâmetro do lado direito, onde está a massa. Veja que ele está alargado em relação ao outro lado. Então, com isso, fazemos o diagnóstico de shivanoma do acústico. Diagnósticos diferenciais aqui seriam meningioma. O meningioma não costuma entrar aqui para dentro do conduto auditivo interno, e mesmo quando entra, ele não costuma alargar o conduto auditivo interno. Outros tumores nessa localização são mais raros. Ok? Então, neste vídeo era isso. Obrigado e até o próximo.